Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O E-Social será obrigatório para todas as empresas a partir do próximo ano, inclusive para os órgãos públicos. O sistema integra o conjunto de medidas do programa Brasil Eficiente, que busca reduzir a burocracia e o tempo gasto para pagamento de impostos. De forma padronizada e simplificada, o E-Social empresarial vai reduzir custos e tempo da área contábil das empresas na hora de executar 15 obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. A empresa Brasil de Comunicação, EBC, tem cerca de 2.500 funcionários e já atualizou os dados da maioria deles. Mário Oliveira, gerente executivo de gestão de pessoal da EBC, acredita que depois da implantação, todo o sistema de pessoal será simplificado. Dessa forma você reduz o tempo de processamento das informações. Dessa forma você também, consequentemente, já reduz os custos também desse processamento. Esse cadastro que você tem aqui, ele vai ser confrontado com os cadastros que tem na Caixa, que você tem na Receita, que você tem na Previdência, no Ministério do Trabalho e tudo mais. Então, a partir do momento que você saneia esse cadastro, você está garantindo que essas informações estão corretas com os demais sistemas. As informações para o E-Social serão enviadas pela internet para um banco de dados do governo federal, abrangendo mais de 8 milhões de empresas, além de 80 mil escritórios de contabilidade. Para esse contador que já está com os dados dos clientes atualizados, o sistema é inovador e desburocratizado. Isso nós não temos em nenhum lugar do mundo, envolvendo todas essas informações e todos esses órgãos governamentais. Então, isso vai ser muito bom para o empresariado, para as empresas de uma forma geral, a princípio para o grande e depois para os pequenos, incluindo até o microempreendedor individual. A implantação do sistema será realizada em três etapas. Em janeiro de 2018, será para os empregadores e contribuintes que tiveram faturamento superior a 78 milhões de reais em 2016. Em julho, para os demais empregadores e também para micro e pequenas empresas, além do microempreendedor individual. E em janeiro de 2019, para todas as entidades públicas do país. O E-Social vem trazendo uma gama de benefícios, tanto para o trabalhador, que passa a ter a informação dele qualificada, em todas as bases do governo com a mesma informação, ela já é validada, ou seja, ele não precisa mais comprovar a situação nenhuma perante os órgãos públicos que controlam essa relação de trabalho, porque ela já está validada. Para a empresa, com certeza, é uma simplificação muito grande. Ela deixa de estar obrigada a 15 obrigações hoje para fazer um único fluxo de informação, ou seja, ela reduz muito todo o seu trabalho administrativo desses tributos. E para o governo, com certeza, ele passa a poder alocar melhor a sua massa de fiscalização, seu quadro de fiscalização, porque ele vai poder direcionar os seus fiscais para combate a fraudes e a crimes tributários. A nova lei de adoção deve agilizar os processos para garantir um novo lar a crianças e adolescentes que vivem em abrigos e orfanatos. Sancionada este mês pelo presidente Michel Temer, a legislação agora dá preferência para interessados em adotar grupos de irmãos ou crianças. Também terá prioridade quem quiser adotar adolescentes com alguma deficiência ou doença crônica. O ano era 2008. Esther ainda nem tinha nascido, mas Mara e Osmar já sabiam que era ela. A mãe biológica tinha deficiência auditiva e resolveu entregar a menina, ainda no ventre, para adoção. O casal sabia das chances de Esther nascer com problema na audição, um detalhe que não fez diferença. Na mesma época, Osmar e Mara conheceram Marcela. Ela tinha 14 anos e havia sido deixada no orfanato há 5 anos pela mãe dependente de álcool. O casal estava em busca de realizar um sonho ainda do tempo em que namorava, adotar um filho. No meio do caminho vieram os herdeiros biológicos e a decisão de levar Marcela e Esther para casa foi acertada em família. O processo de adoção, eu gosto muito de enfatizar isso, não é um processo do pai e da mãe, é um processo da família. Se a família não adotar, você não vai ter sucesso no exercício da paternidade ou da maternidade. Se não tiver irmãos, que adotem também. Na reunião de família, todos optaram por adotar as duas. A família da Mara e do Osmar escolheu um caminho diferente da maioria ao adotar uma criança com surdez e uma adolescente negra. Há hoje no país quase 42 mil pessoas interessadas em adotar e 8.200 crianças e adolescentes aguardando uma família. Uma conta que poderia ser fácil de fechar, mas que não é bem assim. 80% desses disponibilizados são pré-adolescentes e adolescentes. As famílias que se habilitam de uma forma geral optam pelo chamado perfil clássico de criança desejada para adoção. Qual seja, uma criança de zero a no máximo dois anos, saudável, sem irmãos. De janeiro a outubro deste ano, 1.143 crianças e adolescentes foram adotados no país. No mesmo período, 177 crianças e adolescentes com deficiência ou alguma doença crônica ganharam um novo lar. Agora, com a nova lei de adoção, quem quiser adotar crianças ou adolescentes com deficiência, doença crônica ou necessidades específicas de saúde, vai ter prioridade na fila. O mesmo vale para interessados em adotar grupos de irmãos ou crianças. A nova lei também estende às pessoas que adotam as mesmas garantias trabalhistas dos pais sanguíneos, como licença maternidade, estabilidade provisória após a adoção e o direito de amamentação. O texto reduz de seis para três meses, o período máximo em que a justiça deve reavaliar a situação da criança que estiver em abrigo, orfanato ou em acolhimento familiar e traz uma garantia para as mães que entregam voluntariamente o filho para adoção, o direito ao sigilo. Outra mudança está no estabelecimento de prazos para a conclusão dos processos de habilitação de pretendentes e de adoção. Uma família que deflaga um processo de habilitação visando uma adoção tem o direito de ver esse processo concluído em 120 dias, podendo esse prazo ser prorrogado uma única vez por igual período. Marcela tem hoje 24 anos. As dificuldades da infância e da adolescência ficaram para trás quando ela encontrou Mara e Osmar e deseja que outros menores tenham a mesma sorte. Todo mundo pode ter o seu lar, né? Por mais que não seja com uma família mesmo, com a sua família de sangue, mas pode ter a sua família, igual eu tive, né? O setor público consolidado, que é formado pela União, Estados e Municípios, registrou em outubro um superávit primário de 4 bilhões e 800 milhões de reais. O resultado foi influenciado principalmente pelo governo central, que inclui a Previdência Social, o Tesouro Nacional e o Banco Central. E também registrou resultado positivo pela primeira vez desde abril. O presidente Michel Temer recebeu hoje o apoio dos micro e pequenos empresários em relação à reforma da Previdência. No encontro com o presidente do SEBRAE, a FIFI Domingos, foi tratado ainda sobre o Programa de Parcelamento de Dívidas Tributárias, o REFIS para o setor. Tacadiças de distribuidores, material de construção, lojistas de shopping, as associações comerciais, o clube de dirigentes lojistas, enfim, são quase 5 milhões de micro e pequenas empresas que se aglutinam em torno dessas entidades. E elas estão fazendo um esforço de comunicação para se comunicar com os deputados na sua base. Quer dizer, não é conversar em Brasília com o deputado, ele recebeu uma mensagem da sua base dizendo pode votar para a Previdência que nós damos apoio. Porque o medo do parlamentar é votar e ser criticado pelos adversários. E ninguém se manifesta a favor. Então, é um conforto que eles passam a ter para esse esforço da reforma previdenciária. No fim, eu só avisei a ele que nós estamos mobilizados no Congresso para apoiar o REFIS das micro e pequenas empresas para evitar que 600 mil delas sejam alijadas do Simples por não conseguirem pagar os tributos. Nós ficamos por aqui. Para rever as reportagens, é só acessar o nosso canal no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri